Rio em Cena, com Luiz Maurício Monteiro. Na coluna de hoje eu não vou falar de um espetáculo, mas sim de um acontecimento. É a reabertura da sala Baden-Powell, equipamento gerido pela Secretaria Municipal de Cultura, situado em Copacabana e que estava fechado havia dois anos, desde o início da pandemia. Conhecida como um importante reduto da bossa nova no Rio, a Baden-Powell, assim como a grande maioria dos espaços municipais, não estava muito bem conservada. A atual gestão do prefeito Eduardo Paes acusa Marcelo Crivella, o ex, de não ter cuidado desses equipamentos e já houve até denúncias em relação a isso. Alguns desses espaços já passaram por reformas e agora foi a vez da Baden-Powell. Entre as melhorias estão obras de reparo em estruturas hidráulicas, limpeza, pintura, troca de vidros quebrados e comunicação visual. Agora vamos ao que interessa, a programação de reabertura. De hoje até domingo haverá apresentações da Orquestra Maré do Amanhã e no domingo eles vão fazer uma releitura do espetáculo que apresentaram no Espaço Favela do Rock in Rio 2019. E somente hoje e no sábado estará disponível uma exposição com obras feitas com grafite e inspiradas no Profeta Gentileza. Ficou perdido? Calma, porque a gente colocou toda a programação lá em rioemcena.com ou em cena com N de navio, hein? É isso. Eu sou o Luiz Maurício Monteiro, fico por aqui, mas volto logo. Rio em Cena com Luiz Maurício Monteiro Rio em Janeiro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri